O que é o Chapéu do Presta? Os autores, e agora eu vou gaguejar nos autores, porque eles são aqui, o Porsak Pichetschot, provavelmente falei errado o nome dele, mas ele é um tailandês americano, que já trabalhou no selo da Vertigo e tal, ele estava, teve um trabalho no, participou do Date Reaper, e no Inescrito e tal, e outras coisas, o Aaron Campbell na arte e as cores do José Villarubia. O problema de papel e tal, e funciona muito bem, na verdade lembra um pouco os encadernados americanos, estadunidenses, que também publicam, não é o mesmo papel, mas existe alguma semelhança. Eu cheguei a mostrar aqui o Flash, o Flash ano zero, ano um, alguma coisa assim, já faz algum tempo. E é interessante ver essa obra, porque como eu disse, eu venho falando sobre o Pipocanquim nesse começo de ano várias vezes. Eu li o Musashi, li o Meta Barões, e teve o Dente de Leite, são obras da Europa, tem uma obra da Europa, que é um clássico da Europa, tem um clássico japonês, mais, mais, mais antigo, da década de 70, tem uma revista nacional, e essa aqui é uma revista dos Estados Unidos, uma história que foi lançada nos Estados Unidos, escrita por um, um Malayo, né, um tailandês, um tailandês americano. E, bem, é só pra você ver como o catálogo é bastante diverso, e isso é muito legal. Um paralelo que eu queria fazer, que eu acho que dá pra fazer com uma Netflix, que eu costumo comentar em outros vídeos, em lives, é que, bem, a Netflix, ela consegue trazer, ela tem um catálogo diverso, e ela é interessante pra gente conhecer não só aquelas obras que estão na crista da onda, que foram lançadas no cinema, mega produções dos Estados Unidos, mas elas conseguem, né, a Netflix consegue visitar vários países em todos os continentes. A gente tem obras que vêm em toda a América Latina, pega a Europa, que não é só, embora tenha bastante, Itália, França, Espanha, mas tem séries também em Portugal, Alemanha, Inglaterra, Finlândia, Noruega, vai pegando, tem coisas gregas, tem muito material turco, muita coisa da Ásia, Ásia que não se resume a só o Japão, coisas da Oceania. Então, a Netflix, ela permite a gente dar uma pequena espiada na produção cultural ou multimídia, né, audiovisual do mundo inteiro. Claro que tem todas as críticas que a gente pode fazer, mas a gente consegue ter um vislumbre cultural de várias, dessas várias culturas. O catálogo da Pipoca e Nankin, o que está me fazendo repensar, fazendo refletir sobre ele, é uma coisa que eles já vêm trabalhando há algum tempo, mas esse início de ano foi muito característico, é justamente isso. A gente tem exemplos culturais de obras que foram lançadas no mundo inteiro, ou pelo menos em vários continentes, só nesse início de ano, por exemplo, tirando o Dente de Leite, já tinha sido lançado no meio do ano, mas eu só adquiri agora. São obras, como eu disse, dos quatro cantos do mundo, e isso é muito interessante, isso é uma possibilidade da gente experimentar formas de representação cultural de várias partes do mundo, enriquecendo o nosso próprio acervo. Eu acho isso sensacional. E essa história infiel, por ser escrita, inclusive, com uma pessoa não estadunidense, e vai trabalhar, né, aqui a gente tem uma sinopse. A gente vai conhecer a Aisha, é uma jovem muçulmana que se muda para um prédio, onde recentemente sofreu um atentado na bomba, que destruiu todo um andar, matou várias pessoas, a gente vai descobrir mais um desenvolvimento de como isso aconteceu lá para o capítulo 4, mais ou menos. Mas essa explosão apalou as relações de confiança em toda, não só no prédio, mas em toda a comunidade em volta. Lembrando que essa história se passa em Nova York, embora seja já na década de 2010, na final da década de 2010, isso vai trazer lembranças do ataque das torres gêmeas, que depois que as torres gêmeas caíram, houve todo um aumento muito grande do racismo, da xenofobia contra povos que não são estadunidenses, como se a gente pudesse nomear povos não estadunidenses, já que é um país essencialmente feito por colonizadores, por invasores que vieram da Europa e de outras partes do mundo, às vezes como invasores, às vezes obrigados a serem, a encontrar uma nova terra em detrimento das pessoas que existiam lá, dos povos que existiam lá, que foram constantemente massacrados. Então os Estados Unidos, assim como o Brasil, ele é um povo, ele é um país, ele é uma nação feita de vários povos, um calendoscópio de populações. Ter xenofobia contra o que vem de fora é quase um contrassenso contra justamente essa própria história da sua construção. Infiel vai trazer um pouco esse medo, essa xenofobia que foi fomentada depois da queda das torres gêmeas e que tem reflexos até hoje. Então aí a gente vai acompanhar justamente essa personagem, a Aisha, e outros personagens no entorno dela, preconceitos, xenofobia, vários problemas que vão se somando e que vão não só incomodando, mas impedindo a vida dessas pessoas. Nesse caso específico, é uma história de horror e aí a gente tem a manifestação física, a materialização de criaturas mortais que se fortalecem a partir do ódio, desse medo, do ódio mesmo, contra, dessa inflamação do preconceito que vai evoluindo para uma violência cada vez maior nessas pessoas. Algumas dessas pessoas, a Aisha, por exemplo, ela começa a ver essas manifestações, ela é uma das primeiras que sente essa presença e isso vai incomodando ela, vai aterrorizando ela, não diria nem pouco a pouco, cada vez mais, de forma cada vez mais presente, primeiro com pesadelos, depois com pesadelos vívidos e depois, mais para frente, outras pessoas começam a ver essas manifestações e as manifestações têm uma força cada vez mais presente, cada vez mais material. É uma história, olha só que legal, a arte, eu gostei bastante da arte, ela captura bem essa atmosfera de terror que o Pichet Shot queria trazer, mas muito além dessa atmosfera de terror, ela é uma história que vem nessa conjunção, confluência, que a gente vem acompanhando principalmente no cinema, com filmes que vão tratar o horror como metáforas dos horrores da humanidade, metáforas do racismo e da xenofobia, como a gente está vendo em Fiel. Acho que um dos principais filmes que começam a chamar a atenção para esse tipo de horror é Corra, mas a gente tem outros filmes que, bem, recentemente, ano passado saiu um filme, eu não vou lembrar o nome, depois, agora Propaganda, entra no Arroba para o Sugáudio e procura lá nas minhas resenhas, teve um filme bem legal que mostra, ela se passa na Inglaterra, são uma família de africanos, eles vêm de países diferentes, né, do continente africano, como refugiados, chegam na Inglaterra e vão morar num local que é designado pelo governo do Reino Unido, coloca eles lá em Londres, mas eles sempre estão sofrendo com essa questão da xenofobia, esse isolamento, o medo de serem excluídos, a não presença, né, o não pertencimento, e os fantasmas que vêm assombrando de todo o processo que foi feito, que eles passaram vivendo no país que eles viviam, na perseguição que eles tiveram que enfrentar, em todo o processo de viagem que foi terrível, e depois a tentativa de viver, isso vai criando monstros, monstros cada vez mais materiais que estão dentro de uma casa, aí é uma história de casa mal assombrada. O Infiel também é uma história de casa mal assombrada, que tem muito paralelo com esse filme britânico que eu estou falando, eu vou procurar o nome dele e colocar no descritivo do vídeo, então, vocês podem ver melhor, se eu não me engano ele foi, eu assisti ele pela Netflix, e é engraçado como esses dois, esse filme que é de 2020, 2021, ele tem em paralelo com o Infiel, nessas duas manifestações, o ódio, o ódio, o medo, o preconceito, e até o isolamento que isso aí produz, acaba gerando violência, e essa violência, no caso desses filmes de terror, eles têm uma manifestação física, que vai ser, vai gerar cada vez mais violência numa bola de neve interminável. Foi bem legal ler essa história, Infiel, porque me lembrou do filme que eu já tinha assistido, que eu tinha gostado bastante, e além disso a gente tem todas essas textos extras, como a introdução da Tananarive Dui, que é uma autora de filmes, de roteiros e de livros de horror, o Jeff Lemire também escreve o pós-fácil, falando sobre essas, levantando essas questões muito importantes, para o substrato de Infiel, e aí tem outros textos, galeria de capas, o processo de elaboração da capa, que foi bem interessante, como a mão, toda a questão da representação, ela é importante para trazer o medo, nessas, numa revista em quadrinhos, também o próprio Lemire fala como é difícil criar essa atmosfera de medo numa história em quadrinhos, a gente não tem a imaginação total do leitor, quando ele está lendo um livro, e também não tem o som do cinema, que vai criar essa atmosfera de terror. Então, a dificuldade de produzir obras que realmente assustem, aterrorizem o leitor num quadrinho. Enfim, esse foi o Infiel, achei bem interessante, ainda tem o... o Jeff Lemire fala, que poderia ter uma continuação, a história completa, ele fala, ele termina com uma frase, Infiel é uma boa história em quadrinhos, é um bom horror, e é sobre algo. O que mais você poderia querer? Bom, talvez uma continuação? Não sei, eu não queria continuação. Eu quero mais histórias como essa. Eu quero mais histórias onde questões sociais, elas sirvam como base para as questões do horror, onde outras pessoas sejam protagonistas. É um questionamento justamente levantado pela Tanda Narive, que negros, asiáticos, latinos, nunca foram protagonistas nas histórias de horror do cinema. Então, como se reconhecer nessas histórias? E aí, de repente, a partir do Jordan Peele, ou não só a partir do Jordan Peele, mas o Jordan Peele foi um grande responsável para aumentar esses tipos de filme, onde existe uma diversidade no mundo. Pessoas sentem medo. E pessoas são aterrorizadas por diferentes coisas. E ele... e nessa linha de terror social, a gente tem Infiel também. Então, que venham mais obras com essa pegada. Enfim, eu espero que tenham gostado do vídeo. comentem, a gente conversa nos comentários. Enquanto isso, me sigam nas redes sociais. No arroba pra seu gado, eu falo sobre filmes e séries. Lá vocês vão ver outros filmes de horror que têm essa pegada, que eu acabo assistindo. Estão saindo vários nessa linha, nesses últimos anos. E acho bem interessante que tenha cada vez mais... Eles trazem questionamentos. Uns são melhores, outros são piores. As questões da criação, da narrativa, da direção. Mas a proposta é bem interessante. E além disso, link da Amazon. Infiel, vocês compram pela Amazon. O Pipoca e Nankin tem esse... É lançado sempre as coisas deles pela Amazon. Então, se vocês comprarem pelo link, ajuda bastante o canal. E tem o arroba, o Fortaleza Atlântica, que é o podcast, onde eu, o Rafael, do Multiverso 38, a gente compra filmes, séries, quadrinhos. Sempre tendo convidados, a gente sempre faz várias entrevistas, várias recomendações. Então, os episódios são atemporais, né? Sempre com coisas novas que vocês podem descobrir e que vocês podem ir atrás. Enfim, procure o Spotify, o Corete ou qualquer outro agregador de áudio. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos.